Você é bem-estar Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem me incendiar 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 Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei. E te atrairei a mim E te darei novas vestes, filho amado Obrigada, Senhor, pelo teu amor Amor imenso, incondicional A ponto de nos chamar de filho De filha Mesmo sabendo da nossa condição pecadora Muito obrigada, Senhor Porque não são os meus pecados Que me impedem De me aproximar de ti De receber o teu amor A tua misericórdia, o teu perdão Pelo contrário, é o meu pecado Que atrai sobre mim, Senhor A tua misericórdia, o teu amor Os teus cuidados Obrigada, meu Deus, por me chamar de filha E não olhar para as minhas fragilidades Para as minhas fraquezas Para as minhas quedas Obrigada, Senhor, por estender Os teus braços A tua mão, quando eu estou caída E me levantar, Senhor Muito obrigada por restituir as minhas forças As forças que eu tanto preciso Para continuar caminhando Forças que eu preciso, Senhor Para me levantar Obrigada por me devolver dignidade E mais uma vez E mais uma vez E mais uma vez me chamar de filha Obrigada por atrair Atrair sobre mim Derramar sobre mim o teu amor E me colocar de pé Cura o meu coração Cura os nossos corações De todas as feridas Que o pecado deixou É bem verdade, Senhor Que essas feridas ainda nos machucam E acabam nos afastando De ti e das pessoas É por isso que nós queremos E pedimos curas feridas Do nosso coração Coloca novas vestes Coloca novas vestes, Senhor Dá-me a roupa nova A roupa limpa Por causa desse retorno Porque eu quero voltar E sempre voltar Para os teus braços Me envolve com o teu amor, Senhor Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levarei Cantarei 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 O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente A CIDADE NO BRASIL 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 As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Nosso socorro Eu sou um milagre A minha vida É um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por ti Por tudo Tudo que me favorece E vem da tua parte Todo bem Que vem da tua parte E me favorece Senhor Muito obrigada Meu Deus Mas é certo Que muitos E muitas Vivem situações Difíceis Impossíveis Na sua vida Financeira Na sua Saúde Trazendo no corpo No físico No emocional Na enfermidade É certo Senhor Que muitas pessoas Hoje estão Padecendo Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim Pessoas que já foram E receberam Um decreto de morte Um tempo De vida Como aquelas pessoas Que vão até Um consultório médico E o médico Infelizmente Precisa dizer A pessoa Que ela tem Tantos meses De vida Pessoas que já tem O decreto Já tem Um papel Uma condenação A morte Senhor nós Acreditamos em ti E nem a morte É capaz De vencer-te Vencer o amor Que o Senhor Tem por nós Que é capaz De curar De libertar De nos tirar Do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor nós Confiamos em ti Porque nunca Haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança Que agora nós pedimos Que o Senhor Alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça Dá-nos a graça Senhor de acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente Dos corações Que estão Vivendo crises De fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar Senhor Que tudo é possível Para ti E após recebermos Todas essas graças Todos os benefícios Que vem da tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos Senhor Para te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre Estou aqui Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Aquilo que pareci Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Te adoramos, Senhor Adoramos de todo nosso coração Pai, eu amo Tua presença Sim, Senhor Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em todas as mãos Confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontrar Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Vem volta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Vem volta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Diga, quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Sim, Senhor, queremos ver a Tua glória Aleluia! Glória a Deus! Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo De novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Que desce como fogo Vem como em venta e costes E enche-me de novo Espírito de Deus Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ei, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições Tormentos Sofrimento Cruz Todas essas realidades Fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E venha Sofrimento faz parte As angústias Próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa Que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações Que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco Todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos Pela tua presença real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vem incendiar Traz fogo do céu neste lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Este aclamou de todos aqueles que Se encontram na frieza Na tibieza No afastamento grande de Deus A canção é tão linda E já começa nos ensinando a aclamar Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Não somente fala e ora no Espírito Quem está cheio do Espírito E por isso nós clamamos junto com a canção Vim de curar, vim de libertar os nossos corações de toda opressão O pecado acaba nos oprimindo Nos levando a um estado tão baixo Tão distante de Deus Que nós não conseguimos nem ter esperança Nem perspectiva das coisas de Deus na nossa vida Por isso eu te convido hoje a renunciar A tudo aquilo que tem te afastado do Senhor E tem oprimido o seu coração Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber Eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus Que revele a você Quais são as coisas As pessoas Como está o seu coração Do que você tem enchido Preenchido o seu coração Talvez tão vazio Mas você coloca pessoas Você coloca sentimentos Você coloca tantos desejos Até a sua própria vontade E tudo isso vai te oprimindo Vai te fazendo tão minguado Que somente a ação de Deus Pode transformar tudo isso O Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo sobre todos nós Vem sobre os corações tristes Afastados dos caminhos do Senhor Vem Espírito Santo sobre os desanimados Sobre os desesperados Sobre aqueles que querem tirar a própria vida Porque não encontram perspectiva Futuro Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Incendiar a nossa alma Todo o nosso ser Os nossos pensamentos Os nossos afetos Vem Espírito Santo Converter Convergir Tudo isso Para a graça de Deus Para o caminho de Deus De forma que eu me sinta leve Em paz Para caminhar contigo Senhor Vem Espírito Santo Incendeia Tudo aquilo que está frio Congelado Que o calor do Espírito Que o calor do Espírito possa agora Descongelar E fazer incendiar Ferver Em nós A ação de Deus Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendia a minha alma Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Oh, 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 oh Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui 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 Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Que o teu nome Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Eu te levantar Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei 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 Tuas forças Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Estarei novas vestes, filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Obrigada Senhor, pelo teu amor, amor imenso, incondicional, a ponto de nos chamar de filho, de filha, mesmo sabendo da nossa condição pecadora. Muito obrigada Senhor, porque não são os meus pecados que me impedem de me aproximar de ti, de receber o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão. Pelo contrário, é o meu pecado que atrai sobre mim Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, os teus cuidados. Obrigada meu Deus, por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para as minhas quedas. Obrigada Senhor, por estender os teus braços, a tua mão, quando eu estou caída e me levantar Senhor. Muito obrigada por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando, forças que eu preciso Senhor para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair, atrair sobre mim, derramar sobre mim o teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos, cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes, coloca novas vestes Senhor, dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno, porque eu quero voltar e sempre voltar para os teus braços. Me envolve com o teu amor Senhor. Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei Tuas forças A mim E te darei E te darei Novas vestes Filho amado E te levantarei 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 Mas nunca vai Eさ Tuas forças E te levantarei E te levantarei E te levantarei E te levantarei E dizis É sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente аться da serpente Caranja A CIDADE NO BRASIL 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 Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parece Parecia impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Não ter saída Impossível Queremos Queremos te louvar Por tudo Estão padecendo 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 nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim, pessoas que já foram E receberam um decreto de morte Um tempo Um tempo Um tempo de vida Como aquelas pessoas que vão até um consultório médico E o médico infelizmente Precisa dizer a pessoa que ela tem tantos meses de vida Pessoas que já tem o decreto Já tem um papel Uma condenação à morte Senhor, nós acreditamos em ti E nem a morte é capaz de vencer-te Vencer o amor que o Senhor tem por nós Que é capaz de curar De libertar De nos tirar do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor, nós confiamos em ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça, Senhor De acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar, Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente dos corações Que estão vivendo Crises de fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar, Senhor Que tudo é possível Para ti E após recebermos Todas essas graças Todos os benefícios Que vêm da tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos, Senhor Para te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre, estou aqui Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre Estou aqui Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Te adoramos, Senhor, te adoramos de todo o nosso coração. Pai, eu amo tua presença, meu sorriso é vida em mim. Eu seguro em todas as mãos, eu confio em ti, eu confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolta com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolta com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Quero ver. Quero ver. Quero ver, diga, quero ir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Sim, Senhor, queremos ver a tua glória. Aleluia! Glória a Deus! Eu navegarei no oceano do espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem com mim pentecostes e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus a minha vida Que Ele compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus a minha vida Que Ele compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Espírito, que desce como fogo Estou aqui, neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Quer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Para sofrer Para sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele é o autor da fé É Ele o autor da fé Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo No mundo a vez No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições Tormentos Sofrimento Cruz Todas essas realidades Fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E venha Sofrimento faz parte As angústias Próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor Não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa Que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações Que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco Todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos Pela tua presença real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina E me ensina A dar sentido A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a Tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Espírito Santo Espírito Santo Vim de orar em mim Espírito Santo Vim de orar em mim Vim de falar em mim Espírito Santo Vim de orar em mim Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vim de transformar Vim de incendiar Traz fogo do céu Traz fogo do céu Neste lugar Vim de orar em mim 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 Nos ensinando Nos ensinando a clamar Espírito Santo Vim de aclamar Espírito Santo Vim de falar em mim Vim de orar 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 em mim Você coloca sentimentos, você coloca tantos desejos, até sua própria vontade e tudo isso vai te oprimindo, vai te fazendo tão minguado que somente a ação de Deus pode transformar tudo isso. O Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre todos nós, vem sobre os corações tristes, afastados dos caminhos do Senhor, vem Espírito Santo sobre os desanimados, sobre os desesperados, sobre aqueles que querem tirar a própria vida porque não encontram perspectiva, futuro. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo incendiar a nossa alma, todo o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos afetos, vem Espírito Santo converter, convergir tudo isso para a graça de Deus, para o caminho de Deus. De forma que eu me sinta leve, em paz, para caminhar contigo Senhor, vem Espírito Santo, incendeia a tudo aquilo que está frio, congelado, que o calor do Espírito possa agora descongelar e fazer incendiar, ferver em nós a ação de Deus. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Aqui